Alerta para comerciantes. A Polícia Federal está chamando a atenção para comerciantes que não caiam no golpe de notas falsas nesse final de ano, porque, inclusive, muito se circula no comércio. Nota falsa. E muitos comerciantes ficam prejudicados. Carlos Simões tem as informações para a gente. É com você, Carlos. Exatamente, Mobi. É nessa época de fim de ano que os criminosos se aproveitam para passar essas notas falsas no comércio, principalmente naquele comércio popular, onde tem muita gente e os comerciantes precisam atender com muita rapidez e acabam não percebendo que essas notas são falsas. Eu estou aqui com o chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, que vai explicar melhor essa situação para a gente. Giovanni, boa tarde. O que você dissesse primeiro? O que é que o comerciante deve observar na hora que ele está recebendo o pagamento do cliente em dinheiro, em espécie? Muito boa tarde para todos. Como você bem frisou, esse é o momento oportuno que esses falsários se aproveitam para estar passando essas notas falsas, porque época de final do ano, pessoas comprando, então esse é o ambiente propício. Algumas dicas de segurança que a gente dá. A primeira dica de segurança é com relação à textura do papel dessa nota. Inclusive, estou até aqui com várias notas falsas de R$ 100. Na nota falsa, essa textura costuma ser lisa, porque esses bandidos, eles não têm como imitar o papel que é feito pela carga da moeda, que é um papel único, exclusivo. Já na nota verdadeira, é um pouco áspero o papel. Você passa no dedo, percebe até a saliência de segurança. Outra coisa importante é a impressão da nota. Numa nota falsa, as cores não são tão vivas e vibrantes como é de uma nota verdadeira. Outra dica importante é prestar atenção nessa numeraçãozinha aqui da nota. Se a pessoa receber duas ou três notas de igual valor, se essa numeração aqui for igual, a pessoa já sabe que é falsa, porque não existem várias notas com a mesma numeração. E também existe algo muito importante, que é um app chamado Dinheiro Brasileiro. Esse app é para o smartphone, ele foi feito pelo Banco Central. O que é que acontece? Quando você clica nele, vai aparecer aqui todas as notas. E aí, se você clicar, por exemplo, nessa nota de R$100, vai ver aqui onde se encontra todos os itens de segurança. Clicou aqui, vai aparecer, por exemplo, o fio de segurança, que você pode fazer a comparação com a nota que você está recebendo, se tem esse fio de segurança. E aqui, você vai encontrando todos os fios, tanto também da questão do fio de segurança, como também o frente da nota e o verso da nota. Então, fica fácil você perceber se realmente a nota é falsa ou é verdadeira. Então, tomando cuidado nessas dicas de segurança, fica difícil a pessoa ser enganada por esses falsários. Agora, Giovanni, é bom explicar também o seguinte, esses falsários, eles geralmente usam notas de um valor alto, né? R$100, por exemplo, às vezes até para comprar produtos com valor menor, não é isso? Essa é a estratégia, é comprar valores nas lojas de valores pequenos para poder receber um troco alto. E aí, eles ficam com dinheiro, R$90, R$100, principalmente essas notas altas de R$100 e R$200. E também, eles podem até comprar todo o valor da nota, mas eles vão pegar essas mercadorias e depois vão vender para fazer dinheiro novamente. Então, essa é sempre a estratégia. Lembrando, as penas para quem passa nota no comércio local é bastante pesada, varia de 3 até 12 anos de reclusão. E quem recebe uma nota falsa dessa, muitas vezes, não quer ficar no prejuízo, aí quer passar de novo, também está cometendo o mesmo crime. Não façam isso, porque a pena, ela varia de 2 meses até 6 meses de detenção. Você tocou num ponto importante, que é essa questão de, se eu receber uma nota falsa, eu não repassar, né? Porque também é crime. Aí, Giovanni, se eu recebo essa nota, qual que é a minha atitude? Se receber essa nota no comércio e perceber, já que a Polícia Militar está desenvolvendo um trabalho muito bom de segurança nesses locais devido às festas de final do ano, é acionar a Polícia Militar para ver se prende esse falsário para que ele possa ser trazido para a Polícia Federal a fim dele ser responsabilizado e preso. Se não tiver mais condição de identificar o falsário, então as pessoas têm que levar essa nota até uma representação da Polícia Federal, para que a gente possa, então, iniciar a investigação e tentar identificar. É importante trazer a nota e fazer a ocorrência? Por quê? Porque aí a gente vai saber onde é que esses falsários estão passando essas notas e onde é que existem essas localidades que estão tendo a maior incidência. Outra dica importante, Giovanni, hoje em dia a gente está usando muito a questão do Pix, a questão do cartão de débito, também é importante para evitar esse recebimento e também repassar alguma nota que, por acaso, eu posso ter recebido falsa, não percebi e estou repassando também para alguém. Exato. A tecnologia tem cada vez mais ajudado as pessoas, né? E cada vez mais vai ser comum o não recebimento de nota em papel, e sim através desses dinheiros eletrônicos. É uma grande facilidade que a pessoa, muitas vezes, entende com determinados comerciantes ou até mesmo pessoas físicas em receber esse dinheiro através dessas facilidades, do Pix, através de transferência bancária, para não ter contato, então, com essas notas falsas. Bom, Giovanni, obrigado pelas informações. É isso, Moab, né? As pessoas precisam ficar atentas, principalmente os comerciantes do Centro Popular de Comércio, aqui do centro do Recife, precisam estar atentos, porque é nessa época do ano que esses bandidos fazem esse tipo de crime. Moab? Isso mesmo, Carlos. Fica o alerta aí da Polícia Federal para os comerciantes, especialmente comerciantes de bairros e também da área central do Recife, onde a circulação no comércio é intensa nesse período do ano.